E aí, galera, tudo bem? Bora fazer um peixe maravilhoso. Vamos? Vamos lá. Então, peguei minha ultra pró, tá? Você que não tem ultra pró, vocês podem fazer qualquer outra forma, né? Coloquei batata, já tava descascadinha, picadinha em rodela, e aí eu dei aquela básica ajeitadinha nela, né? Pra forrar o fundo da nossa forma, tá? Então, eu fui colocando nessa minha batata, e no caso eu tenho duas batatas, tá? Tamanho médio, peguei mandioquinha, mandioquinha, galera, tem tipo, sei lá, umas dez mandioquinhas das pequenininhas, todas picadinhas em rodelinha também, olha que bonitinho que vai ficando já, e duas cenouras. As cenouras também são duas cenouras bem, sabe, bem grandinhas até, sabe? Nada de cenoura tão pichuquinha. Olha, peguei azeite, né? Passo um pouquinho de azeite por cima. Ai, quanto de azeite eu coloco, né? Gente, azeite é a gosto, tá? Eu optei em não colocar o sal nessa etapa e levei já ao forno pra assar aí por coisa de 40 minutos. Enquanto isso, no meu quick shake, coloquei alho, vocês podem ver que eu coloquei a cabeça do alho mesmo e bati bem. Bati bem, bate bem, aí depois, gente, vocês vão ver a mágica que acontece. É uma coisa assim, tipo, de doido. Olha já o jeito que sai o alho, tá? O que não sai direto a pelinha em si, sabe? Sai super fácil na mão, que eu já vou mostrar pra vocês. Pra facilitar, eu já faço o quê? Coloco um pouco d'água e tiro o excesso da pele. Eu acho que facilita pra caramba fazendo isso. Se você não quiser fazer, né, quiser tirar sem, né, a aguinha, de boa também. Mas olha só como que solta, tá? Fiz questão de mostrar aí pra vocês que a hora que a gente vai passando a mão, olha só pra vocês verem. Tá vendo? Ela já vai soltando. E aí, fica só aquela pontinha mesmo do alho, né, que aí a gente pega e corta, tá? Vale muito a pena, né, utilizar o quick shake aí pra descascar o alho, porque a gente ganha muito tempo, galera. Olha isso, que facilidade, que praticidade, e o que a gente precisa pra hoje em dia, né, praticidade. A minha cebola, eu cortei ela bem grosseiramente, tá? Então, aí tem uma cebola picada bem grossa mesmo. Já peguei minha panela, coloquei um pouquinho de manteiga de garrafa, coloco essa cebola com o alho e deixo ali, olha, sabe? Quando a gente deixa ela ir fritando, né, bem devagarzinho, sem pressa mesmo, tá? E depois de uns 40 minutinhos, tirei ali a minha, como que eu posso falar? Minha cama de legumes, né? Tem a mandioquinha, tem a batatinha, tem a cenourinha. Ela não tá mole, tá, gente? Tá bem al dente ainda, porque ainda ela vai voltar pro forno com o nosso peixe, né? Então, a gente bota agora o salzinho, tá? Então, coloca um pouco de sal. Eu tô utilizando aí meu moedor alegre, esse salzinho do Himalaia, tá? E aí, vocês vão fazer o quê? Depois disso, vão pegar, vão misturar, tá? E vão colocar um pouquinho de alecrim. Se tiver o fresco, melhor ainda. No caso, eu não tinha, só tinha o desidratado, né? Então, vai o que a gente tem, né? Fez isso, galera? Aí, a gente dá aquela misturinha básica, tá? Mistura bem. E depois de misturar tudo, tá? Vocês vão fazer o quê? Vocês vão colocar a cebola por cima, tá? A cebola, na hora que eu vi que ela tava meio que no ponto, eu coloquei um pouquinho de tomilho pra dar aquele sabor. Tomilho é um outro tempero também, que se tiver fresco, melhor ainda, né? No caso, eu não tinha o fresco, então, vai o que tem, né, gente? Então, olha que cor bonita que ficou essa cebola. Gente, o aroma que tava nesse ponto aqui na minha cozinha já estava maravilhoso, sabe? Aquela coisa gostosa que você... Nossa! Então, muito prático mesmo. Então, você só coloca por cima, dá aquela misturadinha básica. Tomatinho, tá? Eu coloquei uma porção de tomatinho, tá? Aqueles tomatinhos cereja. Dei aquela misturadinha básica. Se não tiver o cerejinho em casa, pode utilizar outro sem problema algum, tá? E agora, depois da minha caminha prontinha, vai vir o meu peixe. Então, eu vou tirar ele da embalagem, né? Vou colocar aqui na tábua. Como ele era muito grande, eu piquei ele em dois, tá bom? Esse peixe em si que eu tô utilizando é o peixe cambucu. Ele é lá da região do Amazonas, né, da Amazônia. E ele é da peixaria aqui da cidade, da cidade americana, que é a peixaria Bom Gosto, tá? Quem quiser aí, né, tá adquirindo os produtos com ele. Eu vou deixar aqui na Bill o telefone, né? E quem quiser aí adquirir, é só entrar em contato. Eles entregam americana e região, inclusive campinas, né? Então, é bem bacana o trabalho deles. E, gente, a qualidade maravilhosa. Então, vocês viram que eu temperei o meu peixinho com limão, com sal, né? Somente, gente, limão e salzinho. E coloco aqui por cima. Olha só. E aí, o que eu fiz? Fechei a Ultra Pro, levei pro micro-ondas. Ah, antes eu postei um pouquinho de azeite por cima, já tava esquecendo. E aí sim, fechei, levei pro micro-ondas, olha, pro forno, né? E ficou aí mais uns 40 minutinhos. E olha que prato mais maravilhoso, gente. Olha o close, olha só. Ficou suculento, ficou gostoso. Arrasou esse prato. Fácil, rápido, prático e o melhor, né, gente? Saudável. Top. Gostou desse vídeo? Curte, compartilha, se inscreva no nosso canal e até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho